Eu queria estar lá no meio da multidão Contemplar aquela mulher que usou a sua fé Tocando em Jesus Eu queria estar lá no momento da ressurreição Quando Jesus chamou a Lázaro Saia para fora E Lázaro saiu Saiu com vida Eu queria estar lá Ver o cego baixo e mel Clamando o filho de Davi Tem misericórdia de mim Oh, aleluia, Jesus Jesus parou E perguntou O que queres que eu te faça E o Senhor te percunda nesta noite Senhor que eu veja E Ele viu Foi lindo Foi lindo Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizar O céu se abriu O Espírito desceu Com a voz ecoou Este é o meu filho O amado meu Eu não pude falar Mas Ele está aqui A sua unção Já posso sentir E hoje o milagre Deus vai fazer aqui Creio que o Senhor vai fazer O homem dos milagres Está neste lugar Toda enfermidade Hoje não vai se importar O toque de suas mãos Cheia de unção Receba a tua bênção Tua cura Tua libertação Já posso ver O mal e nem morão Já posso ver A tua vitória Levante as mãos Comece a louvar O homem dos milagres Está neste lugar Oh, aleluia, Jesus Olha o homem dos milagres Passeando no meio de vocês Chame a atenção Dele que esta noite Ele quer entregar A tua vitória Aleluia Jesus falou E perguntou O que queres que eu te faça Senhor, que eu vejo E Ele viu Foi lindo Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizou O céu se abriu O Espírito desceu Uma voz ecoou Esse é o meu filho O amado meu Não pude estar lá Mas Ele está aqui A sua unção Já posso sentir E hoje o milagre Deus vai fazer aqui O homem dos milagres Está neste lugar Toda enfermidade Hoje não vai suportar O toque de suas mãos Cheia de unção Receba a tua bênção Tua cura Tua libertação Já posso ver O mal ir embora Já posso ver A tua vitória Levante as mãos Comece a louvar O homem dos milagres Está neste lugar Está neste lugar Está neste lugar Está neste lugar Aleluia Jesus O Senhor está neste lugar Aleluia